A reforma da Previdência, ocorrida em 2003, deve ser questionada na Justiça, já que se deu, sob a égide e influência nociva da maioria imposta pelo esquema do Mensalão, pergunta interessada por Marcos Rinazzi, de Caxias do Sul. Pelas minhas informações, me parece que o PSOL, não sei se em outro partido, eles entraram com recurso na Justiça questionando essa votação. Aí o que? Já existe e qualquer cidadão, sindicato também, pode se manifestar, como também outras votações, que há conflitos, e ali na própria votação que nós votamos e derrubamos o veto do PSOL, houve questionamentos. Você viu ali rapidamente, os governos do Rio e o Espírito Santo sentaram e receberam uma resposta até rápida do Supremo Tribunal Federal. Agora, existem muitos questionamentos e questionamentos ao Supremo que o Supremo ainda não tomou decisão, ou tem alguns ministros que não querem interferir em decisões de voto, poder, com poder legislativo. Mas em relação a essa matéria, eu ouvi, nós tivemos uma reunião desse problema da Comissão de Direitos Humanos, que nós entramos com recurso para anular a votação do pastor Marcos Feliciano, e aí o nosso recurso pegou nas mãos do Fux, e ele já, naquela decisão, ele disse que não ia se imprometer uma decisão de votação de forma interna do Legislativo. Aí, na conversa com os deputados do PSOL, que estavam junto conosco, eles até fizeram referência ao recurso que eles fizeram em relação a essa matéria da votação da Previdência em 2010. E o obrigado, então, se fiz a pergunta ao doutor Narca. Como fica a situação de aposentadoria no tocante à integralidade e paridade dos servidores que interessaram após 31 de dezembro de 2003, pela aprovação da emenda 41, e não aderirem ao FUNPRESP? Pergunta do Marcelo Ortiz, da Sojá, Vila Grande do Sul. Em relação a aqueles servidores que interessaram após a emenda 41, independente da questão do FUNPRESP, eles já não tinham direito à integralidade e paridade. Então, não sei a mim, parece que a questão não está muito bem colocada. Agora, se vocês me perguntarem em relação a quem interessou anteriormente, daí a gente poderia pensar isso com esse respeito, mas assim, quem interessou após a emenda 41, ele já interessou na regra permanente do artigo 40 que está em vigor desde o dezembro de 2003, ou seja, ele já não tem direito à integralidade e paridade. A única coisa que vai acontecer com ele agora é se ele vai optar ou não pela limitação ao teto. E aqui cabe até um esclarecimento, porque normalmente, mano, é dito que o que determina a aplicação do teto, determina a mudança, essa mudança, é a adesão ao FUNPRESP. Não, você vai optar por receber o benefício imitável ao teto do regime geral. E pode ser que você não faça adesão ao FUNPRESP. É uma questão, assim, de conceito, embora, às vezes, até nós, assim, conversando dentro de nós, vamos pensar adesão ao FUNPRESP. Na verdade, o que o servidor vai optar é se ele vai permanecer no sistema anterior e dar ele o direito a um benefício sem a limitação do teto, seja um benefício com integralidade e paridade para aqueles que interessaram até porque é um dezembro de 2003 e se enquadrar em alguma série de transição, ou um benefício sem integralidade e sem validade, mas também não sujeito ao teto. Então, ele opta, fala assim, não, eu abro mão desse benefício dessa forma, então vou passar a contribuir apenas até ao teto e também vou receber algum benefício limitado ao teto. E o passo seguinte é ele fazer a adesão ao FUNPRESP, que é o regime de prevenção complementar, porque o regime de prevenção complementar por princípios estabelecidos lá no artigo 202 da Constituição, ele é sempre de natureza facultativa, então você não pode ser obrigado a aderir ao FUNPRESP. Você manifesta naquela opção lá do Parágrafo 16 do artigo 40 e no mesmo momento, ou no momento seguinte, você diz se quer aderir ou não ao FUNPRESP. Então, assim, em relação a quem ingressou antes da emenda 41, não existe essa missão. A pergunta foi minha, só queria complementar. Fiquei com a dúvida. Então, o servidor que ingressou no serviço público depois, em dezembro de 2003, e não aderiu ao FUNPRESP, ele vai se aposentar com os benefícios inteirais. Não vai ter a paridade, mas vai estar limitado ao certo. Os benefícios inteirais, ele volta naquela resposta que eu dei à questão anterior, que geralmente fala assim, a benefícios inteirais é a mesma coisa que a integralidade. A integralidade é sobre o que você calcula o seu benefício. A integralidade é calcular o seu benefício igual a última recomendação do cargo efetivo em ponto. Proventos integrais é você aplicar 100% sobre a base de cálculo que você teve. Pode ser a última remuneração do cargo efetivo, ou os 80% das maiores internações de contribuição do cargo efetivo. Então, quem ingressou depois da emenda 41, que não optar por esse novo sistema, ele terá o seu benefício com problemas integrais. Não com a integralidade, não com a base da última remuneração do cargo efetivo, mas com problemas integrais sem a limitação do cargo efetivo geral. Espero que tenha sido claro. Obrigado. Obrigado. Não, não. Qualquer sossegues notícias. Então, vamos prosseguir aqui. Não foi um complemento da pergunta. Vamos prosseguir a hora das perguntas que foram enviadas. Ao doutor Narmano Lutieres. Discordamos da necessidade de fortalecer o modo judiciário, pois, das verbas que os embarcadores recebem, eles sequer prestam contas, sendo necessário recorrermos ao Conselho Nacional de Justiça para que se compram as leis. Entendemos que os tribunais registram em causa própria. E em São Paulo, o tribunal elaborou um PL revogando a LC 516-87, que concedia o regime especial de trabalho judicial, jornada especial para a classe, em acordo com os deputados estaduais e com o próprio governo. Frisando, nossos colegas mortos, o senhor acha que, se agilizarmos as ações judiciais e os fatos chegarem aos tribunais de Brasília, poderia interferir na vontade da Presidente da República e dos líderes partidários e do Ministério da Fazenda e da Casa Civil? Em São Paulo, a carga de serviços é desumana e os juízes estaduais processam à vontade, além de praticarem o assédio. O órgão especial aprova o projeto deles, que hoje beneficiam. Indagação, pergunta assinada por Ivone Barrizo Moreira, presidente da Algesp, Associação de Oficiais de Justiça Estadual de São Paulo. Bom, essa questão, me parece que ela entra em uma situação do relacionamento que existe dentro da estrutura do judiciário entre os juízes, desembargadores e as demais categorias do judiciário, judiciais de justiça e outras categorias. Não conheço essa lei que se menciona que foi revogada e me faltam elementos para falar um pouco mais especificamente sobre essa questão. Eu posso dizer, trazendo para a matéria de previdência social, é que um dos dispositivos que eu mencionei quando eu falei desse terceiro período dentro do histórico da previdência dos servidores públicos que vem com a Emenda 41, nós julgamos de importância, é a questão da unidade de gestora única. E o que seria a unidade de gestora única? Seria você ter um órgão de gestor único da previdência, inclusive para os juízes, membros do Ministério Fundo. Ou seja, você garantir que no momento de cálculo e concessão da aposentadoria, os benefícios serão calculados de forma igualitária para tudo, segundo a duta que determina a Constituição e a lei. Mas esse dispositivo existe uma ADI patrocinada pelas associações dos juízes, a Juf, a Anamata e a AMD, contrariamente a esse dispositivo, porque eles entendem que isso quer a autonomia do Poder Judiciário. Eu não consigo compreendendo que você garantir que o benefício de aposentadoria de todos os servidores ou membros também do Judiciário e do Ministério Público seja concedido por um órgão único que é a autonomia do Poder Judiciário. Mas assim, paralelamente, acho que isso tem um pouco a ver com essa discussão que a pergunta, é mais uma exposição que traz aqui sobre essa situação.